...dona Sheila e justamente para garantir, para aproveitar esse período de chuva. Exatamente, a Secretaria de Desenvolvimento Rural entregou hoje sementes de milho e feijão e mudas de caju também para agricultores de Terezinha. O programa vai beneficiar os 224 municípios do estado. Vamos acompanhar a reportagem. Aproveitar a chuva, aproveitar a chuva. Vamos lá. Com a solidariedade precedida pela vice-governadora Margarete Convelho, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural prosseguiu com o programa de entrega de sementes e mudas para a safra 2015-2016 a agricultores familiares dos 224 municípios piauienses, através do programa Piauí Produtivo. Aproximadamente 350 toneladas para todo o estado do Piauí. Para a regional de Terezinha, serão distribuídos 10,5 toneladas de sementes de milho, 15 toneladas de feijão e 50 mil mudas de caju. Os prefeitos estão mais otimistas, principalmente quanto à chegada das chuvas e também das sementes. Chegou num bom momento. Todo o estado está com a terra molhada, propício para mudar os cajueiros, colocar as mudas de cajueiro no chão, propício para receber as sementes de milho, de feijão, de sorco. Então, com certeza, chegou num bom momento. Esperamos que em outros anos chegue ainda antes, porque nós sabemos que nosso período de chuva geralmente começa no final do mês de dezembro. Mas, acertadamente, chegou num momento que a terra está pronta para receber essas sementes, essas mudas. O secretário Francisco Lima falou como as sementes chegarão e serão distribuídas nos diversos municípios do Piauí. E o governo do estado é fazendo aí essa distribuição de sementes em março, já que vai chegar aos 224 municípios, é aí no março, nos próximos cinco dias. As sementes, as empresas entregam nos regionais do EMATER e os regionais entregarão aos municípios através de uma comissão constituída pelo próprio EMATER, pelos sindicatos trabalhadores rurais e pelas secretarias municipais de agricultura. E lá, essa comissão fará o cadastramento e a entrega das sementes para os agricultores. Hoje nós estamos entregando, são 300 toneladas de sementes, a fim de possibilitar que a agricultura familiar, ela possa produzir. São sementes em quantidade e com qualidade. Embora devesse ter chegado um pouquinho antes, mas ainda chega o tempo de nós aproveitarmos esse inverno maravilhoso que nós estamos tendo esse ano. Nós estamos aí com nossos reservatórios de água quase todos já, completos já, pelo menos até agora não perdemos, parece que só uma pequena barragem na região de Dom Inocêncio, ainda não perdemos nenhuma dessas barragens, desses açudes. Então, o Piauí está de parabéns porque está se reabastecendo. Isso é verdade, governadora. A região de Dom Inocêncio é uma região considerada de seca extrema, de seca extrema, a região de São Raimundo ali, Dom Inocêncio. Então, semiárido, sabe, caatinga, seca, lata d'água na cabeça, carro-pipa, essas chuvas devem ser, sim, aproveitadas, não só para nós tirarmos belas fotos, para banharmos nos açudes, nos riachos e nos rios, mas também o poder público, e aí, repito, tem que ter o papel do poder público municipal e estadual, aproveitar essa água, represar as suas barragens, nos seus açudes, para fazer com que possa ser aproveitado, inclusive, com essas sementes. Essas sementes vão ser colocadas agora, certo? Se chover, parar de chover hoje, já tem água no açude para fazer uma irrigação para que essas sementes possam crescer e darem frutos lá na frente, é o que nós esperamos. Nós não queremos mais saber de problemas de seca tão acentuados lá na frente e também problemas de enchentes tão acentuados. Vamos moderar as coisas, moderar o que é bom e moderar aquilo que não é tão bom. Chile. A Delegacia do Silêncio vai proibir qualquer equipamento de paredões disso.